E agora eu estou aqui na Potenza, corretora de seguros, e eu vou falar com o Alexandre, que vai explicar para a gente como funciona uma corretora. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. A corretora de seguros é uma empresa especializada no comércio, na comercialização de seguros. E esses seguros são em todos os ramos, ou seja, você pode comercializar o seguro rural, seguro de residência, seguro de empresa, de automóvel, seguro de vida. E a Potenza é credenciada nas melhores e mais conceituadas empresas de seguro, não é isso, Alexandre? Isso, é verdade. Hoje a nossa corretora é credenciada em nove companhias seguradoras. O cliente, quando vem até a Potenza, ele escolhe uma dentre nove propostas que nós oferecemos a ele, aquela que mais se adapta às suas necessidades. A partir do momento em que ele escolhe a melhor proposta, nós vamos dar o melhor atendimento a ele. Vamos supor que ele tenha um problema, um sinistro, bateu o carro no meio da estrada, ou teve um princípio de incêndio na sua residência. Ele pode entrar em contato com a nossa corretora 24 horas, através dos telefones que nós vamos oferecer a ele, e nós vamos dar todo o atendimento para poder acompanhá-lo nesse sinistro, até que a seguradora venha a dar a sua cobertura. Então agora você já sabe, para contratar um seguro residencial, rural, de veículo, qualquer que seja o seguro, como o Alexandre mesmo explicou, é só você vir aqui na Potenza, corretora de seguros, e o Alexandre vai passar para você o endereço e o telefone. Isso, a nossa corretora, Potenza, fica na rua Oliveira Marques, 1418, no centro, e os telefones nossos são 67-3422-0375, ou 9972-1642, no centro da cidade. Então deixe os seus bens com quem entende do negócio, venha para a Potenza, corretora de seguros.